Olá, raposeiros! Tudo bem com vocês, galerinha? Estamos aqui de volta no jogo Carros 3 Correndo para Vencer. No último vídeo eu coloquei o título Correndo... Correndo para Vender. É... Tava errado, eu corrigi. Não é Correndo para Vender, não, gente. Correndo para Vencer. Vamos lá. É... Certo. A gente tem as copas ainda para jogar, porque eu gosto de jogar as copas, mas temos essa aqui, Jogada de Equipe. Isso aqui é para jogar... Ah, tá. Não, isso aqui a gente viu no vídeo anterior. Isso aqui é para jogar em dupla, né, com os seus amigos aí, se você tiver mais pessoas para jogar com você, certo? Então vamos continuar a copa mesmo, né? Copa de Corrida para Campeões, né? Corridas clássicas, desbloqueada. Este aqui a gente fez o troféu em segundo lugar, que a gente vai fazer depois em primeiro. Vamos nas novas copas aqui, ó. Copa de Corrida para Campeões. Tem também a Copa de Corrida Mortal para Iniciantes, né? A gente vai fazer depois também. Hoje vai ser a Copa de Corrida para Campeões. Vamos fazer o troféu em primeiro lugar na dificuldade média, né, gente? Porque eu não sou profissional ainda, né? Eu não sou igual a vocês aí, que jogam há tempos, né? Quem que eu vou pegar hoje para jogar? Deixa eu ver. Brick Yardley, Boris Swift, Junior Moon, Guido, Ramon, Acelli e Tomate, né? Vamos jogar com o Tomate, gente. Vamos jogar com o Tomate. É... Tá, deixa eu ver se eu vou mexer em alguma coisa nele. Deixa eu só aumentar um pouquinho o som para eu conseguir escutar aqui as buzinas. Vou colocar nessa... Essa buzininha aqui nele, ó. Vai combinar com ele. A luzinha... Não, não vou colocar as luzinhas no mate, não. Deixa eu ver aqui os turbos dele. Ah, esse aí ficou legal nele. Pronto. O mate está pronto para correr, gente. Vamos lá. Vamos ver o Tomate, né? O Tomate correndo. Eliminação. Ondas infinitáveis de inimigos avançam na pista quando você consegue destruir antes do tempo acabar. Quantos você consegue destruir, né? É porque às vezes carrega meio rápido, então eu tentei ler o rápido ali, mas ali meio ruim, né? Certo. Prontos para a corrida. Deixa eu carregar esse turbo, garoto. Nem deu para carregar tudo. Sai, 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 sai. Sai que a corrida é minha. Sai, 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 sai. Macha ré, macha ré, gente. Macha ré. Vamos carregando o turbo. Carreguei bastante. Carreguei bastante. Calma. Vou ficar aqui tranquilo. Sai, gente. Sai, 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 sai. Olha lá. O que vocês fizeram? Na verdade, o que eu fiz? Aí, turbo está no nível máximo, garoto. Eita, nós. Só que eu... Fiz besteira, gente. Estou em décimo. Fiz muita besteira. Não, carrega o turbo, cara. Vai, Tomate. Eu acredito em você. Tomate, acredito em você, Tomate. Tomate, acredito em você, Tomate. Vamos lá, Tomate. Vamos lá, gente. Eu nem vou esperar para fazer o foco lá. Foco total. Só que eu estou vendo que essa pista aqui vai ser bem difícil. Caraca, essa pista aqui não vai ser brincadeira, gente. Olha, eu já estou vendo que essa pista aqui não vai ser brincadeira. Eu estou andando de ré, não o Bob Swift lá, sei lá quem que era. Agora, foco total, gente. Tome ele. Sai da frente, garoto. Que agora é mate, Tomate. Em foco total. Olha lá, já fiquei em primeiro. Nossa, garota. Já fiquei em primeiro já. É assim que se faz, Tomate. Ok. Então, já sei onde é o final da corrida, gente. Olha, ele falou uma coisa ali que eu lembrei mesmo que falou no filme que ele é bom em dirigir de ré, né? E realmente a gente está jogando de ré com ele aqui, ó. O melhor motorista de direção de ré do mundo. Tomate é muito legal, gente. É Tomate, né? Eu estou falando Tomate, mas é Tomate. Tomate. Olha só. Já vou ativar o... O foco total. Pronto, foco total ativado. Agora, quem ficar do meu lado já era. Ih, esqueci de pegar o turbo ali. Pronto, já estou em primeiro. Ainda peguei o turbo ali. Muito bem. Mandei benzaço. E agora eu vou de ré. Para carregar mais o meu turbo, para eu ficar mais longe ainda dos meus oponentes. São oponentes, gente. Não são inimigos. São oponentes da corrida. Meus rivais, né? O certo é rivais. Garoto, sai da frente. Sai que eu já vou carregando o meu turbo aqui. Vira, garoto. Quase que eu fiz coisas não muito legais, gente. Espera aí. Estou em terceiro. Vamos lá. Eu tenho que decorar onde vai ser o final da corrida. Não é aqui. Porque ainda não é o final da corrida. Eu não posso andar na grama, senão ele fica lento. Na grama, não. Na grama, não. Aqui é o final da corrida. Então, tá. Vamos lá, gente. Agora, carregando esse turbo total. Eu não posso mais ficar sem turbo. Se eu ficar sem turbo, vai ser minha derrota. Vai. E eu também não posso ficar na grama, né, pô? Vai, 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 mate. Carrega esse turbo, por favor. Carrega esse turbo, garoto. Carrega esse turbo. Não, 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 não. Isso, vai, vai, vai. Vai, mate. A gente consegue. Isso, mate. Deu certo. Pronto, estamos em segundo, gente. Terceiro, tudo bem. Nossa, quase deu ruim. Ali pra gente, deu ruim, deu ruim total. Não, por que ele tá indo ao contrário? O jogo bugou. Eu tava colocando na direção certa, o jogo bugou, cara. Sério, sem brincadeira, sem mentira, gente. Eu vou ter que usar o foco duas vezes. Eu vou ter que tentar carregar o foco duas vezes, gente. Vai, vai, vai. Eu tenho que carregar esse foco. Eu tenho que carregar esse foco. Se eu ficar sem o foco... Não! O que eu tô fazendo? Eu vou perder. Já perdi, já perdi. Já era, gente. Já tá perto do final da corrida. Não tem mais como ganhar. Já era, gente. Infelizmente, eu perdi. Não tem mais o que fazer. Eu não acabei de dar. Sente só como ele faz o drift. Vamos lá. Pelo menos... Vai, vai, vai. Pelo menos terceira. Pelo menos terceira. Vai. Ufa! Pelo menos em terceira, gente. Mas eu... Nossa, eu vacilei muito aí. Essa pista foi difícil. Foi bem difícil. Tudo bem. Vamos passar pra frente aqui, pra gente tentar ir um pouquinho mais rápido aí. Voltando... Próxima corrida. Vamos lá. A cara dele ficou engraçada ali no final. Ele ficou com a cara de bravo, né? Ficou engraçado. Vamos lá, gente. Eu fui... Meio ruim aí. Não fui tão ruim, mas eu fui ruim nessa primeira corrida. Tomara que nas próximas agora eu recupere, porque senão a gente não vai ganhar a Copa Pistão. Vamos lá. Carrega isso aí. Carrega. Eu tô aqui já... Ai! Preparado pra carregar o turbo. Isso! Carreguei. Carreguei total. Sai! Calma aí, eu vou ter que desvirar, porque eu tô vendo que essa curva é bem apertada. Isso! Tomate. Carrega de novo. Tomate, né? Garoto. Boa, garoto! Tá indo bem. Ih, desculpa, mate. Desculpa. Foi erro meu. Foi erro meu. Foi erro meu. Tudo bem. A gente ainda pode se recuperar. Pronto. Agora, foco total. Ok. Pegamos um belo de um atalho aqui. Mas não é algo que eu vou ficar fazendo toda hora, porque eu não conheço a pista ainda. Olha, a pista é curta, gente. Então eu vou ter que tomar muito cuidado nessa pista. Essa pista é curtinha. Eu vou ter que tomar bastante cuidado nela. Sério. Uma pista curta. Não, 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 não. Isso é uma coisa que não se vê lá em casa. Não, você pegou todo o meu turbo. Agora, foco total. Vai. Vai, mate. Vai, mate. A gente precisa desse turbo. Olha só o Fih. Vamos pelo caminho normal, gente. Vira, 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 vira. Isso, virou, virou. Não foi completo, mas virou. Não empurrar o mate para fora, cara. Poxa, que injustiça. Eu preciso, gente. Eu preciso pegar uma boa distância dos meus adversários. Vai ficar bem complicado para mim. Não. Vai, mate. A gente... Gente, eu estou horrível nessas corridas. Essas corridas aqui realmente são para profissionais, porque eu estou perdendo feio aqui. Vamos lá, mate. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Não vamos dar desculpa de perdedor aqui. Vamos conseguir, mate. Vai, mate. Vai, mate. Se a gente conseguir o foco total... Isso, mate. Calma aí. Não. Não, não. Nossa, estou em último. Mate. Perdemos. Nossa, gente. Já era. Já era. Já era. Já era. Já era. Perdi o foco. Perdi o foco ali. Dá para resetar a corrida? Não dá para resetar a corrida, gente. Esse campeonato já era. Esse campeonato já era, garoto. Quer ver? Nossa, gente. Olha, é bom treinar as corridas antes de ir para os campeonatos, porque senão... Nossa, garoto. Eu estou com um ponto. Não tem nem como eu ganhar mais. Nossa, gente. Eu estou envergonhando o mate. Eu estou envergonhando o mate com a minha direção horrível. É porque eu não conheço a pista ainda. Então eu acabo me confundindo toda hora. Para que lado eu tenho que virar? Para que lado eu tenho que usar a manobra? As primeiras pistas lá eu já conheci um pouco. Oito delas. Aqui já não. Aqui eu não conheço. Sai da frente. Sai da frente, que agora essa corrida é minha. Essa corrida eu tenho que chegar em primeiro. Não importa como. Vira, vira, mate. Vamos lá. Pode vir. Pode vir todo mundo. Pode vir todo mundo que agora eu vou vencer. Agora eu vou vencer. Agora é uma corrida honesta. E eu não peguei o turbo. Foco total, vai. Sai da frente. Isso, mate. Isso, mate. Continua, garoto. Estamos indo bem. Aqui, tem um turbo aqui no canto. Isso, garoto. Calma. Fica calmo. A gente vai pegar mais turbo aí. Eita, nós. Eu capotei ali, gente. Vamos lá. De ré. Para carregar o resto do turbo. Resul foi. Sai todo mundo. Sai todo mundo. Caraca, essa curva é muito apertada. Continua tentando, colega. Ok. Vamos de costa. Não importa o tipo de turbo que está pedindo ali, né? O tipo de manobra, na verdade. Perdão. É que às vezes eu fico até confuso aqui, gente. Jogo de corrida. Você tem que ter uma concentração total. Porque senão... Nossa, dá errado. Coitado. Ele está ali. Derrapa, derrapa, derrapa. Vamos lá, gente. Vamos pegar esse turbo aqui, o finalzinho dele. Aqui tem mais turbo. Calma lá. Peguei, garoto. Foi. De ré. Vamos pegar esse turbo aí. Ok. Pegar o restinho desse aqui. E a gente vai estar no modo foco de novo. Foi. Modo foco. Sai da frente agora. Agora vocês saem da frente. É só isso que eu falo. Agora é só isso que eu falo. Sai da frente. Porque agora essa corrida é minha. Essa corrida é do mate. Vai, tomate. Tomate, 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 tomate. Garoto. Olha, aqui que eu lembro... Isso, ó. Aqui que eu lembro, ó. Já tem esse aqui. Aí eu já uso o foco. Já vou pegar aqui. Continuar ganhando... Turbo. Deixa eu parar de fazer isso aqui. Agora é a curva. Caraca, essa curva é muito apertada. Vai, 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 vai. Vai, mate. De costas, de frente, de tudo que é lado aí. Estamos em primeiro ainda, gente. Essa é a corrida do mate. A não ser que eu faça alguma besteira aqui. Eu espero que não. Eu não quero decepcionar o mate. Eu decepcionei ele das outras vezes. Pegou o turbo. Já faz a curva. Pegando mais turbo. Os garotos. De ré. Parou a ré. Já faz a curva. Essa curva é apertada. Tem turbo aqui no canto. Mate. Calma aí. Vai, mate. Agora é nossa. Agora é nossa. Agora é nossa. Mate. Ih, garoto. Pelo menos uma. Pelo menos uma. A gente conseguiu ganhar em primeiro. Pelo menos uma. Vamos ver. Eu ganhei. Calma aí. Vamos ver. Ficamos em segundo, né, gente? Ficamos em segundo. O Junior Moon ganhou em primeiro. Depois a gente vai fazer o troféu de ouro dessa Copa, cara. Porque, olha, as primeiras corridas foram bem complicadas. Bem complicadas mesmo. A gente fez novas... Desbloqueamos novas conquistas aí, né? Claro, Tic. Hoje vimos uma corrida emocionante. Não por causa da tecnologia. Tudo bem. Ficamos em segundo, né, gente? Melhor do que ter ficado em último, porque... A segunda corrida eu fiquei em último, cara. Então prejudicou muito os nossos pontos, né? Mas tá bom. Tá bom. Conseguimos aí, pelo menos, ficar em segundo. Vamos ver o que vai vir agora. Calma aí. Certo. No caso, aqui na Copa Pistão... Olha, a Copa Pistão acho que só vai continuar quando a gente fizer... As outras Copas aqui que a gente chegou em segundo, em primeiro, né? A gente vai desbloquear novas coisas. Além disso, tem que jogar essa Copa de Corrida Mortal para iniciantes também. Bom, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Como sempre. Se você quer que essa série do Carros 3 fique correndo para vencer... Não para vender. Vencer. Quer que continue? Deixe seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E me segue lá no Instagram. Grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo.